Arranca hoje a edição do Mel Fun Event 2016. Fomos ouvir a opinião dos primeiros convidados a invadir aqui o campo pequeno sobre as esculturas deste ano. Muito interessante, aliás, já é a quarta vez que venho e cada vez que vimos aparece algo novo e surpreendente. Este ano é o Titanic. O Titanic. 220 mil peças. E de facto é impressionante. Tenho dois filhos fascinados por lego, portanto somos mesmo obrigados a vir. Tem uma diversidade de temáticas que acho que é bom porque pode agradar a um público bastante diverso. Eu tenho aqui duas faixas etárias muito distintas, aliás três, um de 10, um de 20 meses e uma de 21 anos. E estão todos a gostar bastante, portanto parece-me que é uma excelente iniciativa. Estimular a criatividade das crianças, fazê-las sonhar e apesar de haver alguma coisa de jogos que acabam sempre ter uma cota a parte de importância, mas pelo menos afastá-las um bocadinho da tecnologia e fazê-las trabalhar um bocadinho com as mãos, acho que é importante. Venham ver o Melfan Event, vou adorar muito. Tenho que ir ver. Venham ver. O Melfan Event corre de 23 de Abril a 1 de Maio aqui no Campo Pequeno.